Amar Sozinho também amou Um passarinho me contou Que você não é só isso Que aparenta ser Sei, você mal sabe quem sou eu De onde esse amor nasceu Você nunca perdeu seu tempo Pra me convencer Você se olha tanto no espelho E não enxerga o seu avesso Sua parte mais bonita Tenta manter escondida Por detrás do seu cabelo Dentro desses olhos negros E da sua vida confusa Quem sabe um dia isso muda E você pare pra me reparar Tô te cuidando de longe Tô te amando no meu canto Diga que está feliz Que vai que eu vou me virando E se eu estiver distante Não quer dizer que eu não ame Tô ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Amar sozinho também é amor Amar sozinho também é amor Um passarinho me contou Que você não é só isso Que aparenta ser Sei, você mal sabe quem sou eu De onde esse amor nasceu Se nunca perdeu seu tempo Pra me convencer Você se olha tanto no espelho E não enxerga o seu avesso Sua parte mais bonita Tenta manter escondida Tenta manter escondida Por detrás do seu cabelo Dentro desses olhos negros E da sua vida confusa Quem sabe um dia isso muda E você pare pra me reparar Tô te cuidando Tô te cuidando de longe Tô te amando no meu canto Diga que está feliz Que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante Não quer dizer que eu não amo Tô ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Tô te cuidando de longe Tô te amando no meu canto Diga que está feliz Que daqui eu vou me virando E se eu estiver distante Não quer dizer que eu não amo Tô ensaiando a despedida Mesmo tendo outros planos Tô te cuidando de longe Tô te cuidando de longe